Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal Renata Del Passo, mais uma opção de lembrancinhas para o Natal. Esse ano eu vou focar muito na temática natalina, vou focar muito em lembrancinha e como a lembrancinha demanda mais tempo da gente, porque é em quantidade, eu estou trazendo esses vídeos primeiros. E essa lembrancinha que eu faço aqui, eu faço em toda data comemorativa, sempre dá muito certo. Faço venda no dia a dia também, dá muito certo. Inclusive, é o vídeo que eu tenho mais acesso aqui, o meu primeiro vídeo com essa lembrancinha, é o vídeo que eu tenho mais acesso, 33 mil visualizações, é muita coisa, gente. Então, pode fazer aí sem medo, claro que pode variar, pode ser que não dê tão certo assim, mas aqui para mim dá muito, mas muito certo. E eu quero que continue dando certo. Então, vem comigo no passo a passo dessa lembrancinha que é muito simples de fazer. E não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, curta o vídeo, se aparecer o botão IPA, IPA esse vídeo aí para me ajudar. E deixa aquele comentário, deixa um coraçãozinho, fala se gostou, se faria de outra forma, tá? Vamos comigo! Para fazer essa lembrancinha, vamos precisar do que? Primeiramente, a base, que é o coração de acetato, para fazer as nossas lembrancinhas. Eu compro esse coração de acetato, vou deixar o link na descrição para vocês, que é o G620, eu sempre uso ele. E vamos usar também aqui, para enfeitar a tampinha, o PDF. Olha que coisa mais linda, natalino. Como eu falei para vocês, vou investir muito em mimos com a temática de Natal. Porque essa é uma data, assim, para a gente ganhar dinheiro em quantidade, com as lembrancinhas personalizadas. Então, eu vou cortar esse PDF aqui. É muito simples. Esse PDF aqui eu já imprimo no papel fotográfico adesivo, né? Que é autocolante, só é tirar a partezinha aqui de trás. Esse daqui tem 130 gramatura. E eu comprei um outro de 120 gramatura, que é um pouquinho mais fino, que adere melhor nas superfícies, tá? Esse PDF aqui já está disponível para quem está no meu grupo privado do Telegram. Caso você queira participar lá do grupo, você vai ter acesso a todos os arquivos de Natal e os que eu fiz ao longo do ano. E também as figurinhas para stories do Instagram. Tenho outra estampa aqui, ó, escrito boas festas. Essa daqui eu colei com dupla face. Olha só, eu imprimi no papel fotográfico 230 gramatura, mas dá para ser no 130. Se você quiser economizar ainda mais, você pode imprimir na 4, coloca a qualidade alta na cor para ficar com a cor viva, e imprime na 4, depois você só cola aqui em cima, tá? Olha só, são várias estampas disponíveis. Eu já colei todas aqui na tampinha dos corações de acetato, que aí já fica mais fácil para eu fazer a base aqui, né, dentro do coração. Olha que lindo. Então, são todas essas estampas. O total de 7 estampas Natalina e cada PDF vem com 3 corações, tá? Cada PDF vem com 3 artes para a gente usar. Essa é uma lembrancinha clássica aqui. O pessoal já vem atrás, então não tem erro. É só cortar aqui, ó, seguindo a linha. E esses corações de acetato aqui, você consegue tanto colocar ele para vender individualmente, como para vender dentro da cesta. Ano passado eu fiz com os kits, coloquei dentro da cesta. Ficou a coisa mais linda e eu vendi bem rápido. Graças a Deus. Você deixando ele solto também na sua pronta entrega, às vezes a pessoa olhou uma cesta, gostou, mas quer pôr mais um complemento e coloca. E você pode usar o chocolate da sua preferência. Você também pode utilizar um sabonete, colocar sabonete aqui dentro, tá? Esse daqui com as estampas eu gosto muito de usar para chocolate. Olha que coisa mais linda essa estampa. Que coisa mais maravilhosa. Aí eu vou pegar uma tampa. Ó, aqui tá a tampinha. Deixa eu abaixar aqui a câmera. Câmera não, celular, celular. E eu puxo aqui essa beiradinha e venho aqui, ó, com o acetato. Olha que coisa mais linda. E para a base aqui, eu vou usar chocolate. Eu uso cinco bombons e não coloco seda. Não, gente, eu não coloco seda nessa lembrancinha. Eu não vejo necessidade de colocar seda. Não vejo mesmo necessidade. Quem quiser colocar, pode pôr, né? E quem não quiser pôr, não ponha. Eu não ponho. Vai só um pedacinho de seda. É um quartinho de seda só. Mas eu acho que não precisa. Fica bom sem. Então, ó, eu vou fazer mescladinho. Olha só. Que bacana que fica. Aí a gente coloca a tampinha aqui. Esse escoração de acetato, eu gosto de colocar durex aqui na lateral quando o cliente compra. Mas enquanto ele tá aqui na loja, fica sem a tampa. Porque pode acontecer do cliente pedir pra tirar dois bombons e acrescentar alguma outra coisa. Então, por isso, eu faço assim. Olha que lindo. Eu tô apaixonada. Você também pode colocar um lacinho aqui do lado. Eu não coloco. Quando eu uso essas estampas aqui, é só a estampa. Só a estampa mesmo. Então, eu vou montar mais um aqui com vocês. Eu gosto de dar uma ajeitadinha também nos bombons pra ficar bem bonitinho. E eu tô colocando bombom mesclado pra dar uma variada. Também dá pra utilizar aqui os bombons da Cacau Show. Porém, eu já tentei fazer coração de acetato com as trufas da Cacau Show. Não deu muito certo aqui. Ficou com um valor bem mais caro. Igual esse daqui eu vendo de 15 reais. E o da Cacau Show Show com cinco trufas. Ficou... Foi seis trufas. Ficou por 35 reais. Então, fica bem mais caro. Olha só. E ficou bem unissex. Dá pra usar pra homem, pra mulher. Essa daqui dá pra usar pra mulher, pra homem, pra criança. Porque tá uma temática, assim, muito legal. Muito bacana. Caso você queira adquirir o PDF também individual dos arquivos. Falar, Renata, eu não tenho Telegram. Tem como você me vender o arquivo individual? Eu vendo também o arquivo individual, tá? Pra entrar no meu grupo do Telegram, o valor é bem simbólico diante de tantos arquivos que tem lá dentro. Acaba compensando super. Olha essa azul. Essa daqui, eu já sei até o... Eu vou pôr ela, acho, num presente. Que vai super combinar com o cachepô que eu tenho. Olha que lindo. E aqui atrás, ó. Por que eu não ponho a seda? Porque fica assim, ó. Esse colorido. Olha que lindo. Então, caso você queira participar do meu grupo do Telegram ou adquirir o PDF individual, me chama. Eu vou deixar o número na descrição do vídeo pra vocês entrarem em contato comigo. Entrando no grupo do Telegram, hoje você já tem acesso a esse material e todos os outros arquivos que eu já compartilhei aqui no canal, que é a autoria minha. E os adesivos, as figurinhas para stories do Instagram, tá bom? Aqui eu ainda não coloquei bombom. É só pra me mostrar pra vocês, mas eu vou fazer... Acho que vai dar as sete estampas vezes três, dá vinte e uma lembrancinha. Então, inicialmente eu vou fazer três de cada. Travar esse vídeo aqui já pra mostrar pra vocês. Também dá pra fazer com creme de mão. Mas eu gosto de mostrar aqui com aquilo que eu vou fazer. E vou dando as dicas que você pode pôr creme de mão. Se eu for pôr creme de mão ou sabonete, aí eu coloco... Aí eu coloco a seda aqui atrás. Mas com chocolates, não. Com chocolate eu não coloco seda, tá? Não coloco, não vejo a necessidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dessa inspiração... Vou deixar o link na descrição do vídeo. Do acetato, da base de corte. Isso daqui ajuda muito na hora que a gente vai cortar. Principalmente com estilete, usar cola quente. Vou deixar o link também do papel que eu utilizo, tá bom? E da impressora, tá? Minha impressora é essa daqui, ó. A L3250. É a que eu utilizo. Vinte e três ou vinte e dois. Agora eu não lembro. Eu sei que tem bastante tempo que eu tenho ela. E eu amo ela. Foi um super investimento que valeu, assim, cada centavo. Então o vídeo de hoje é esse. Não se esquece. Curta, comenta esse vídeo. E me ajuda aí a alcançar os 10 mil. Falta bastante pra 10 mil. Antes de chegar nos 10, eu tenho que passar pelos 7. Mas eu já tô ali, ó. Vendo os 10 mil aqui nesse canal. Beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.